Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Gente, cadê meu celular, hein? Mas também como é que eu vou procurar o celular? Carregando isso tudo? É planta? É livro? É menino? São Pedro? Carrega só uma chave! Quer saber? Ô bebê, fica aqui na cadeirinha que o tio vai procurar o celular, tá? Cadê esse celular, gente? Ah, achei! Ligação privada? Alô? É, Santo Antônio? Adivinha quem tá falando? Se não for do presídio, só pode ser você, né Gré? Você acha que eu não conheço tua voz? Não, você me ligou foi só uma ou duas vezes não, minha amiga. Foi 17 vezes nessa vida. Eu acho que eu conheço mais tua voz que a de Nossa Senhora. É! Não, a gente tá tão índio que eu tô te chamando só de Gré agora. E eu já tava esperando você ligar mesmo. Porque sabendo aí que você separou de novo, né? Pela 17ª vez. Onde? Ah, na televisão, naquele tal de... A Hora da Venenosa. Sabe? Que fala da vida dos famosos e tal. Isso. Programa ruim, né? Mas aí você bota na Globo e tem aquele que se joga. Que aquele que se joga, coitado. Ali só Jesus pra salvar. Ele falou que nem ele salva. Mas enfim, você tá me ligando pra quê? Não, deixa eu adivinhar. Você, 17, casamento, ligando pra Santo Antônio, deve ser pra quê? Pedir uma pizza. Não, cancelar um cartão. Eu sei que é pra casar, bestada. Tu quer casar quando de novo? Em Maio agora? Não. Tá muito em cima, Gré. Tá doida? Ainda mais Maio? Que é o mês de mais procura? Não, 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 não. Vamos botar pelo menos pra Agosto? Tem menos procura? É. O pessoal acha que dá azar casar em Agosto. Frescura. Azar é casar com o pobre. Que não é o seu caso. Tá a última vez casou com um empresário? Pode ser em Agosto? Até lá você aproveita a solteirismo, minha filha. É. Tá em janeiro, férias. Pré-carnaval rolando. Vem um carnaval aí. Quantos casados não queriam estar solteiros na hora dessa? Aí você aproveita pra visitar mais a sua família. Suas filhas. Seus filhos. Suas filha-filho. Eu, sinceramente, na minha opinião, acho que você tem que dar um tempo nesse negócio de casamento. Você já casou 17 vezes. O chefe aqui já me chamou a atenção. Perguntou se isso é algum esquema de lavagem, de superfaturamento, porque não tem condição uma pessoa numa encarnação casar 17 vezes. Eu sei, Grêmio. Mas você tem que ver que tem outras pessoas na fila também. Tem uma moça aí que já tá me pedindo isso, ó. Tem 5 anos já. A pobre já me fez mais promessa que político na época de eleição. Até naquela cidade de Barbália, no Ceará, ela foi pra pegar no pau do Santo Antônio. A única coisa que ela conseguiu foi uma farpa na mão. Tá bom. Tá bom. Eu vou te atender. Mas vai ser diferente agora. Eu vou te oferecer um pacote de casamentos. É. É um produto novo que eu tô lançando aí no mercado. Você compra um pacote de casamento e vai debitando. É, ó. Eu tenho aqui, ó. Pacote de 5, 10, 20 casamentos. E tem o Infinity. Você pode casar quantas vezes quiser. É. O Fábio Júnior adquirei um desse. Roberto Justo disse que ia dar uma olhada também. Bora fechar um pacote desse? Qual? O Infinity? Ótima escolha. Não, não. Você vai atorar. Porque assim, se você morrer, você pode botar ele no inventário. Entendeu? Passar pros seus filhos. É. Não. Pro marido, não. A gente tirou essa cláusula aí pra não dar confusão. Exatamente. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou preencher o contrato. Aí te mando pra você assinar. É. Não. Já tem seus dados aqui. Mas eu vou precisar de uma foto sua atualizada. É. Mas não me manda aquelas fotos de meme, não. Porque, pelo amor de Deus, né, minha fé? Aí vai ser difícil arranjar outro pra você. Tá jóia, então. Oi? Ah, você vai me convidar pro seu próximo casamento? Ih, galera. Não sei se vai dar pra ir esse ano, não. É. Tô muito ocupado, sabe? Mas não tem problema, não. Se não der pra ir nesse, no outro eu vou. Tá jóia? Tá bom. Um abraço. Ana Maria. Tava demorando. Oi, Aninha. Como é que tá o louro?